E... 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 show... show... D-d-d-d-d... Xuxa 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 É ó, é ó, é ó, é ó É ó, é ó, é ó É ó, é ó, é ó, é ó Eu quero ir! Olá, tribuna! Olá, cordobas! Cordobenses, como estão? Olá, meus argentinos! Olá a todos! Olá a todos que estão em casa! Muitos beijos! Um caminhão de beijos para todos vocês! Vocês vão ficar com nós bailando, jogando! Quero que todo mundo sepa que nós temos muitos jogos e os melhores regalos do mundo estão aqui! Quero a participação da tribuna, bailando e cantando com nós! Quero a participação do outro lado, bailando e cantando, jogando! Vamos ver, então, quem vai ganhar, vamos ver quem vai participar mais! E quero sempre a participação! Para começar o programa... Ah, hoje nós vamos ter a participação da tribuna, que vem da Rússia, de Rússia, é um acróbata! Muito bem! Muito bem! Obrigada! E para começar o programa, eu vou ler uma coisa que Walter já escreve para nós! Quero as pessoas! Quero as pessoas, quero as porque são seres humanos, não porque são altas, flacas, gordas, lindas ou feas! Quero as plantas e os animais, não por sua aparência, sim, não porque estão vivos, igual que você! E uma palavra, quer a natureza, tal como é! Lindo, não? Nós sempre nos esquecemos de cuidar de tudo, a natureza é tudo que está vivo! Eu estou vivo, você está vivo, então vamos cuidar! Cuidado muito hoje, porque nós vamos passar um tempo... Fantástico! Fantástico! Então vamos! Esta energia positiva, esta energia linda desde a Argentina para todos os países viables hispanos! Eu, eu, eu! Eu, eu, eu! Eu, 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 eu! Eu, 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 eu! Eu, 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 eu! Tô, vou tenewendo, amada a vida inteira que forefinhas a vida, quer que memória por sua vida? Isso tudo isso tem ? t t t t t t t la se Eu, 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 eu! O coração que quer amar Soñar 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 Com esse dia sem igual Viremos ao futuro E nos corações Eu quero ver que saibas com o teu rincão Viremos ao futuro E nos corações Eu quero ver que saibas com o teu rincão Hoje é dia de alegria Meu coração quer invitar-te a ti A falar a vida inteira Que hagas o que queras junto a tarde Hoje é dia de alegria Meu coração quer invitar-te a ti A falar a vida inteira Que hagas o que queras junto a tarde Eu quero ir Llave 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 Mi coração te quer amar Soñar 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 Com esse dia sem igual Viremos ao futuro E nos corações Eu quero ver que saibas com o teu rincão Viremos ao futuro Viremos ao futuro Vindos corações Eu quero ver que saibas com o teu rincão Viremos ao futuro Viremos ao futuro os chiquinhos, as chicas, o grupo rosa ou o grupo azul, os ganadores vão levar para casa o primeiro computador, mais joguetes, incrível, não? Fantástico os dois jogos, os joguetes, e nesse jogo agora temos Jéssica e Javier, que são os rosas, e Cintia e Gonçalo de azul, vocês já sabem o que tem que fazer, o que vão fazer? Temos que ir saltando e ele nos tem que colocar o gozo e temos que vir para cá saltando, e isso é simplesmente. Mas ele não pode ajudar, está bem? Tem que ficar com os braços assim e eles vão colocar o sal da vida até o final. E eles não baixam o sal da vida aqui abaixo. Isso, só pode voltar quando o sal da vida estiver lá abaixo, está bem? Não. Não pode ajudar. Por favor. Isso. Muito bem. Os rosas e os azules estão empatados. Um, dois, três. Seguimos, até a Institute. Um, dois, três. Seguimos, até a Institute. Um, dois, três. E depois vocês estão empatadas. Um, dois, três. Um, dois, três. No caí будет. Dcs. No caí vozes. Esれて Quando vocês vocês vão estar para templados. E depois vocês vão estar a mevar. Agora os rosas estão empatados. E quando vocês vão perder. Para quem faça ou três. Rosas! Javier, o beijo para quem? Para a escola aprender a crescer. Somente? E sua família também? Para minha mãe, para minha abuela e para toda minha família. Muito bem, Javier. E o beijo para quem? Para minha mãe, para minha mãe, para a Maya, para a Romina. E um beijo enorme para você. Obrigada. Rosas! E agora quero dizer muitas gracias a Sereníssima por atender a meu público aqui no estúdio, afuera, na carpa. Fui bem? Bem? Eu vi uma mãe dizendo assim, uma láxima que tinha apenas duas mãos, porque umas coisas para comer de um lado e do outro me fiquei muito feliz. E a Sereníssima também. A as chicas de Sereníssima que sempre estão ajudando a nós em tudo que é possível. Muito obrigada, Sereníssima, por estar conosco. E agora sim, uma pequena pausa, mas volvemos com muito mais. Marquei um X, um X, um X em teu coração. Uma X de DJ em português, para que onde estés sempre estejo. Marquei um X, um X, um X em teu coração. Uma X de DJ em português, para que onde estés sempre estejo. Marquei um X, um X, um X, um X, um X em teu coração. Uma X de DJ em português, para que onde estés sempre estejo. Marquei um X, um X em teu coração. Topo cantando gotas de lluvia. Topo, Gillo! Olha, que tal uma canção para que todos se caminam, todos se queden muito felizes, todo mundo contento, ah? Que te parece? Não canto. Ai, Gillo, por favor. Não canto. Seis, Claudio, por favor. Uma canção. Bom, se te empenhas, canto. Ah, posso cantar uma canção onde tenho um problema com meu inimigo, o água? Ah, sim? Sim, o água. Uma canção de água. Gotas de lluvia, ao caer, não podem me fazer que te olvide nunca, não. Isso não farei, nem. Lluvia, nem nada. Lograrão que te olvide. Amar de ti, amor. Amar de ti. Amar de ti, amor. E te desiste, eu seguiré amandote, sempre a mi modo. E gotas de llovias, só te acerco mais comigo Não, não te deixaré, nem llovias E nada lograrão que me aleje Jamais de ti, eu nascido para ti Se não existes, eu seguiré Amando-te sempre a meu modo E gotas de llovias ao caer Só te acerco mais comigo Não, não te deixaré, nem llovias E nada lograrão que me aleje Jamais de ti Eu nascido para ti E vamos fazer um jogo agora que se chama Prueba Vocês que estão em casa podem contestar também para ajudar os chicos que estão a jogar aqui de este lado E se ganam, vão levar para casa, mira Ajá Eu disse que são fantásticos Nós temos aqui a Diana representando o Grupo Rosa e Esteban também No Grupo Azul temos a Lucila e o Juan Juan, por que o dia está com o dedo aqui? Está nervioso? Sim Muitos? Está temblando Juan, calma Calma Está bem? Está bem? Bom, já sabe como é Eu vou fazer a pergunta Vocês vão estar com a mão aqui Então, quem sabe? Tem que apertar aqui O primeiro que apertar pode contestar Se contesta certo Bem, ele vai subir Se se equivoca, quem vai subir? Ele que está com muito medo Não há nada Não se equivoque, por favor Vamos a ver então Então, a pergunta é Em qual das três Américas se encontra Chile? Espera, espera, espera Apresenta de novo que eu tenho que dizer Prueba Em qual das três Américas se encontra Chile? Prueba Ele Em América do Sul Muito bem Ai, Juan Subiu Juan de azul Olha a cara Vai morrer A segunda pergunta O que acontece quando depois de llover sai o sol? O que acontece quando depois de llover sai o sol? Prueba Prueba Ele O arco iris O arco iris O arco iris Muito bem Sube Diana Estão empatados, Juan Calma Muito bem Como chamamos a os animais que se alimentam de carne? Como chamamos a os animais que se alimentam de carne? Prueba Chico Carnívoros Carnívoros Juan Sube Como se chama a capital de los Estados Unidos? Como se chama a capital de los Estados Unidos? Prueba Washington Washington Juan Abaque um pouco, Juan Abaque uno Abaque uno Espera Espera, Juan Ora, sube, Juan Ei, Juan Juan Está bem? Vem cá, sai, sai, sai Ei, Juan Solamente um ovo, Juan Está tão tenso Eles também vão ganhar regalos Mas o grande saliu para o grupo Rosa Que disse para tomar cuidado? Juan Não gostou isso E o besito para quem? Para todo Quinto Para minha mamãe Para minha papá Para minha abuela E para minha irmã Karina Esteban Para minha mamãe Para minha papá E especialmente para minha tia Juan Está sonriendo, verdade? Não Os rosas estão ganando 2 pontos para Rosa Nada para sua E agora vamos a ver As aventuras do monstro de Tasmania E agora vamos a ver Para minha mamãe E agora vamos a ver Onde está a minha mamãe E agora vamos a ver A minha mamãe E agora vamos a ver A CIDADE NO BRASIL 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 por Rosa que ganaram os jogos que nós vimos eles ganaram, então vamos ver quantos passagens de barco para conhecer Colônia do Sacramento, Uruguai uma das únicas cidades do Rio de la Plata que ainda conserva seu estilo colonial os chicos vão conhecer, mas vamos ver quantos passagens eles vão ganhar então Esteban explotando vai Esteban, que passa? vai ganhar um passagem está assim, quase parando quantos passagens? dois Esteban, muito bem por favor, ali Diana isso, isso três, Diana que bom, bom viagem Jessica quantos, quantos, quantos três também, bom viagem Jessica Javier Javier, que força todas, dois Javier todo niño tem direito na educação e cuidados especiales no caso de física ou mentalmente descapacitada eu vou mandar besos a todos os peruanos que hoje estiveram com nós em especial Maricielo que é minha paquita peruana a todos os cordobenses a todos os argentinos de todas as partes que sempre vêm a bailar hoje temos também uma brasileira aí e vou dar hoje os besitos são muitos mas deixa eu ver quem mais quer o beso quer saber quem mais quer o beso eu já ganava uma vez tem que deixar para outra então vim de este lado de este lado de este lado que sou um símbolo de paz e o besito deixa ver o besito e o besito não me falo de bondade não me falo não me falo não me falo que eu não me falo entre os rios e o futuro de esta terra linda muitos besos a todos os terem graças por a compania e até sempre boa tarde boa noite e eu volvo boa noite boa noite boa noite boa noite boa noite boa noite